Edson Vieira, ele é líder comercial Cana da Corteva. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Luciana. Prazer em falar com você. O mesmo. Edson, explica para a gente o que é Corteva. A Corteva é uma companhia 100% agrícola, que veio da fusão entre as operações da Dow e da Dupont, no braço agrícola, que concentra os negócios de defensivo agrícola, o negócio de sementes e também de agricultura digital. Então, são três grandes pilares, uma companhia americana com foco em pesquisa, inovação e desenvolvimento. Certo. Bom, e uma das áreas que a Corteva contempla é a cana-de-açúcar. Parece que vocês estão aí com um trabalho bem forte em cima dessa cultura. Correto, Luciana. A Corteva tem no seu DNA a cana, até pela origem entre Dupont, uma das líderes do mercado de cana no passado, a Dow, uma das líderes do passado. E nessa estruturação, a companhia focou inicialmente em reorganizar o seu negócio de cereais e sementes, mas a partir do início desse ano, volta no mercado de cana-de-açúcar com bastante força, com um time bastante robusto, construindo a carreira para chegar entre as líderes do segmento de cana-de-açúcar novamente. E vocês já têm um portfólio robusto na área de cana? Já, Luciana. Esse projeto veio exatamente dessa análise, quando a companhia parou para olhar o que ela tinha em portfólio, a fortaleza que tem herbicida, a fortaleza que ela tem com maturador, os reguladores de crescimento, fungicida e outros itens do negócio de cana, viu que a gente já tinha em mão um portfólio bastante robusto e olhando para o que a gente tem de lançamento para os próximos cinco anos, viu que a gente tinha que estruturar de maneira bastante robusta o nosso negócio de cana. Então, o projeto surgiu desse olhar do portfólio atual e do portfólio que está em desenvolvimento à via os próximos anos. Vocês fizeram recentemente um lançamento justamente para controle da principal praga do setor superenergético, que é a broca da cana. Me fala um pouquinho, é Revolux? Correto, Luciana. O Revolux é o primeiro produto desse novo pipeline de inovação em cana, como eu falei, a gente é uma companhia voltada à pesquisa, então é uma molécula, é um produto composto de duas moléculas extremamente inovadoras e que são lançamento em cana-de-açúcar. Moleculas que não existiam no segmento de cana-de-açúcar e que vai proporcionar todo o manejo para a broca, pensando na rotação de princípios ativos em grupos químicos, pensando em eficiência e pensando na sustentabilidade por ser uma molécula premiada nos Estados Unidos, principalmente pela sua seletividade e sua seletividade. Dá para você colocar mais algum diferencial do produto, dos que já tem no mercado? Dá sim, Luciana. O Revolux, como eu falei, ele é um composto de dois ativos, o metoxifenazide e spinetorana, e essas duas moléculas, como são novas em cana, permite com que a gente rotacione grupos químicos e isso contribua para evitar o surgimento de resistência. As duas moléculas trazem um nível de eficiência bastante significativo no manejo da broca e, consequentemente, trazendo uma opção de escolha e uma opção de manejo para o setor. Como você mesmo falou, acho que a broca é um dos principais problemas hoje na cana-de-açúcar e é nesse direcional de pesquisa e inovação que a gente traz o Revolux para solucionar e contribuir na solução desse problema. Certo. Para os próximos tempos, mais próximos, tem algum lançamento já programado? Tem. A gente sai com uma série de lançamentos, é lógico que tudo isso depende das questões regulatórias do Brasil, o processo brasileiro é um pouco mais lento, mas a gente já tem um pipeline para os próximos anos, pensando em novos inseticidas, novos herbicidas e outros grupos que a gente traz para o setor, considerando novas moléculas, novos ingredientes ativos. Então, realmente, a gente pode chamar isso de lançamento e de inovação. Bom, você já é, vamos dizer, apesar de jovem, mas já é um veterano no setor, conhece muito o setor psiconegético, né? Como é que você está vendo esse momento do setor? Inclusive, como é que estão os canaviais? Hoje a gente não está podendo circular nos canaviais por causa da pandemia, mas como é que você está percebendo aí como é que está essa safra 2020 e 2021? Eu acho que, mais do que nunca, a gente passa por um momento aí de grandes transições, né? Iniciamos o ano com uma visão extremamente otimista para o setor, fomos pegos aí pela pandemia, redução do consumo de etanol, queda do petróleo, o setor se assustou bastante, né? Eu acho que todas as empresas também. Passamos, eu acho, que por essa fase ou conseguimos, de certa forma, superar, né? E a gente avança agora, acho que num momento mais otimista, né? De preços de açúcar mais favoráveis, né? Uma retomada do mercado de etanol, né? E temos um lado ainda de preocupação, que é clima, né? Acho que estamos passando aí por um dos momentos mais secos, né? Dos últimos tempos, né? Então, realmente bastante impacto aí do ponto de vista de clima, de produção, né? Então, um cenário de final de safra aí do ponto de vista agronômico um pouco mais complexo. Tá ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho só em relação a Renovabil. Renovabil, o setor precisa aumentar a eficiência. Tem que se tornar mais eficiente, além de, lógico, para poder descarbonizar, então tem que aumentar a eficiência. E quando a gente vê uma empresa como a Corteva investindo no setor, é porque ela acredita, né? E ela está aí, é parceira do setor, para fazer com que ele se torne mais sustentável. Correto, Luciana. A gente acredita, né? O setor suco energético como fonte de energia renovável, como fonte de alimento, né? Tem uma importância muito significativa para o Brasil e para a Corteva, né? E a gente olha essa sustentabilidade em vários aspectos. Como companhia, a gente também tem os nossos direcionais de sustentabilidade, né? E estamos buscando criar essa interface com o setor. Iniciamos conversas para aquisição de CBIOS, né? Numa tentativa de iniciar processo de neutralização utilizando o CBIOS. Ainda um modelo novo, um processo bastante novo, que ainda carece de algumas regulamentações do ponto de vista das partes não obrigadas, né? Como a Corteva. Mas esperamos contribuir, sim, para que junto com o setor, o CBIOS se torne uma grande ferramenta aí de descarbonização, né? E quem sabe um título com um valor bastante significativo, similar a outros títulos e créditos de carbono que existem pelo mundo, né? Então, acho que temos que construir, desenvolver junto essa ferramenta. Uma outra coisa que tem me chamado muito a atenção em relação à Corteva é o apoio que ela dá para inserção das mulheres no agronegócio, inserção das mulheres, vamos falar, no nosso setor, no setor ciclo energético, inclusive até com aquela academia de liderança, né? Das mulheres do agronegócio. Eu queria dar os parabéns para vocês, né? Por esse trabalho e saber um pouquinho aí. A cana-de-açúcar, a gente vai poder contar com a Corteva também apoiando as mulheres no crescimento no setor? Vamos sim, Luciana. A nossa liderança é a Mariana Castanho, né? Então, que carrega muito forte essa bandeira aí da inclusão das mulheres no negócio, né? A gente tem no time gerencial também uma mulher, né? Que é a Maria Carolina. E temos na ponta, como representantes comerciais, também mulheres. Então, a gente tem dentro da nossa estrutura de cana a presença feminina em toda a cadeia. E apoiamos essa iniciativa, não só a inclusão das mulheres, mas também a inclusão dos negros, a inclusão das questões sociais dentro desse debate na sociedade. Então, vamos sim estar junto, né? Em todas as iniciativas que envolvem, principalmente aí nesse caso, a presença feminina no agro e no setor ciclo energético. Ótimo, fiquei muito feliz em falar com você. Tem mais alguma coisa para complementar? Não, eu queria agradecer, reforçar aí o nosso apoio junto ao setor, né? Essa reestruturação da Corteva, onde a gente mais que triplicou a nossa equipe junto às usinas, junto aos fornecedores de cana, né? Para construir e desenvolver junto soluções e alternativas aí para o setor, né? Então, gostaria de deixar a Corteva à disposição de todo o setor. Contem com o nosso apoio. Tragam as demandas aqui, como eu falei, por ser uma empresa focada em pesquisa, focada em inovação. Só para dar uma grandeza, a gente investe mais de 1,2 bilhões de dólares por ano em pesquisa. Mais de 200 milhões de dólares em pesquisa só no Brasil, tá? Então, esse recurso, essa estrutura, ela está disponível para que a gente trabalhe junto com o setor, traga novas soluções. E assim como o Revolux é uma grande ferramenta inovadora, também traga novas alternativas aí para o setor. Então, contem com o apoio da Corteva. E gostaria de contar também do apoio do setor, né? Para esse, vou falar, novo entrante que é a Corteva. Seja muito bem-vindo. Um abraço. Muito obrigada. Obrigado, até mais.